Eu fiquei com esse tratamento de luz intensa pulsada, que é o único que tem aqui em Franca. E pra mim é muito importante, porque eu tenho alergia, eu não posso ficar depilando, eu tenho muita alergia. Então eu queria acabar com esse problema, e aí eu procurei a fisioforma, e aí eu comecei a fazer o tratamento no começo do ano. Eu fiz umas quatro sessões e já deu o super resultado, tipo, eu tô amando o tratamento, tá sendo muito bom. Aí eu uso os produtos também daqui, que são ótimos também. Como é que era a sua pele antes e como é que é agora com essa depilação? A minha pele era manchada, eu tinha bastante coceira, alergia. É o sofrimento, eu tenho que usar roupa cavada, biquíni. Então agora tá sendo bem melhor, eu uso biquíni, pode ver que eu tô com roupa cavada, pra mim tá bem melhor, eu não tenho mais coceira, a mancha sumiu. Tá tudo ótimo.